Música Marcos Oliveira está apenas começando o curso de Direito. Ainda não faz parte de um projeto de extensão, mas aproveitou a Feira de Extensão da Faculdade de Direito do Recife para conhecer as possibilidades de conexão do Direito estudado na Universidade com a sociedade. E essas extensões trazem essa perspectiva de que o Direito atua muito mais do que somente em uma Constituição. O Direito não é só uma Constituição. O Direito atua em áreas sociais que a gente não tem ideia de como pode atuar, sabe? E para mim, que estou no primeiro período, ver tantas possibilidades de atuação no Direito abre muito minha cabeça para o que realmente eu tinha noção do que deveria ser o Direito, sabe? É realmente um desabrochar, é perceber que as coisas são mais do que realmente aparentam ser. Realizada na quarta-feira, dia 21 de junho, no Pato Interno da Faculdade de Direito, a feira aconteceu pela primeira vez e buscou atrair estudantes e o público externo para conhecer os projetos de extensão e pesquisa desenvolvidos na faculdade. Nós do Direitório Acadêmico convidamos diversos projetos de extensão, né? Na verdade, são chamadas ações de extensão, que englobam tanto os projetos, quanto programas, quanto cursos, quanto equipes de competição e as empresas juniores. Todas elas são vinculadas ao Centro de Ciências Jurídicas daqui, que tem uma atuação na casa e para fora do ambiente da universidade também. E dentro disso a gente pode encontrar diversas áreas, gente participando de competições de Direito Penal, do Direito Civil, de Direitos Humanos, então há uma grande variedade. Entre ligas, projetos e organizações, são muitas as opções de atuação para os estudantes. O projeto Memória Acadêmica é um exemplo dessas possibilidades. Então, o projeto existe desde 2016, ele é coordenado pelo professor Humberto Carneiro, que é daqui da casa, e o maior objetivo do projeto é essa responsabilidade com a memória institucional daqui da FDR, porque é uma instituição que já vai fazer 200 anos. Então, é o momento da gente articular aqui o espaço com os discentes, mas também com a comunidade ao redor da faculdade, que muitas vezes não sabe que isso aqui é uma faculdade, acha que é uma igreja, acha que é um museu. Então, é o momento da gente ampliar as fronteiras daqui da FDR, contar essa história de importância nacional e preservar esse patrimônio histórico, essa memória histórica. Estender a universidade para além de seus muros, este é o objetivo da extensão. Incentivar os alunos a participar desse processo é fundamental. A extensão, ela tem essa perspectiva de devolver à sociedade o que nos é acreditado. Se a sociedade traz para a gente uma educação pública gratuita e de qualidade pela tributação, a gente se sente na obrigação de devolver à universidade e à sociedade em forma de atuação. Então, essa é a intenção de que a feira de extensões seja aberta ao público, porque não basta que a gente traga para fora. É importante também aprender com a sociedade para trazer para dentro. Isso aqui, especialmente a faculdade de Direito do Recife, é muito caro, porque o tradicionalismo ainda permeia muito o ambiente acadêmico aqui e às vezes faz parecer com que os muros da faculdade sejam maiores. O Direito está nas ruas. É para lá que nós precisamos levar o Direito, então é importante que seja sempre aberto ao público externo.